Boa noite aí meus amigos aí do YouTube Meus amigos do YouTube, esse caminhoneiro aí via sentido norte aí, né? Ele vinha da capital pro norte Aí na altura do KM 620 por 619, né? Ele bateu nessa mureta aí de proteção Ele disse que não viu a mureta Que a sinalização tava um pouco fraca, né? E aí vinha outro caminhoneiro na contramão Bateu o farol alto nele E ele não viu a mureta aí Batendo nela e ficando daquele jeito ali, galera Arrancou o eixo dianteiro E teve uns amassados, bem amassados E ele teve, eu quero, escoriações, né? Que ele for Principalmente na cabeça Que bateu no No painel do caminhão, né? E no vidro No para-brisa Aí ele tá sendo medicado aí E depois vai ser levado pra Pronto atendimento aí do hospital Imaculada, Conceição, né? Em Corvelo Pra fazer exames, né? Foi agora pouco aí, galera Fico triste que é um Companheiro de profissão aí Motorista É, com certeza aí A via vai tomar providências aí, né? Pra sinalizar direito esse trecho KM 619 aí E o pessoal aí Do Do atendimento aí, né? A ambulância Já tá dando os primeiros atendimentos Ele ali Né? Dentro da ambulância Rapaz está bem Tá lúcido, né? Tá conversando com todo mundo Tá conversando com todo mundo